As famílias inscritas no Cadastro Único que recebem até um salário mínimo não poderão pagar mais de R$ 14,80 na conta de telefone. A tarifa máxima do Telefone Popular foi fixada pela Anatel. Ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. O Telefone Popular garante uma franquia de 90 minutos para chamadas locais entre telefones fixos. E a meta inicial é beneficiar até 10 milhões de famílias que vivem na área urbana e recebem até um salário mínimo. Quem nos dá mais detalhes sobre o Telefone Popular é o José Gonçalves Neto, superintendente de universalização da Anatel. Boa noite. Bom, como na prática essas famílias vão poder ter acesso a esse novo serviço? Boa noite. As famílias que estão registradas no Cadastro de Programas Sociais do governo, os seus responsáveis deverão procurar um dos canais de comercialização das empresas. Por exemplo, o call center das empresas, munido do seu número de identificação social, NIS, e o CPF e algum documento de identificação, como a carteira de identidade ou título de eleitor. E ele poderá contratar o serviço. Então a empresa já está preparada para receber essa demanda e oferecer esse serviço com a tarifa reduzida? Sim. Desde o dia 8 de junho, as concessionárias de telefonia fixa já estão prontas, fazendo as vendas, a ativação dos serviços. Lembrando que neste primeiro momento, de 8 de junho deste ano até 8 de junho do ano que vem, nós estamos focados nas famílias até um salário mínimo do cadastro dos programas sociais. E por que o governo decidiu criar essa classe especial para atender esse público? Este produto é um produto específico para as famílias de menor poder aquisitivo, que vão poder então ter um atendimento agora domiciliar com a telefonia fixa, em condições arrazoáveis ao seu poder de consumo e com a possibilidade de contratar outras facilidades. Por exemplo, o acesso banda larga, também com características adequadas ao seu perfil de consumo. Agora, esses serviços adicionais são de forma pré-paga, né? Para o consumidor poder se programar? Sim. As ligações para o longa distância nacional, o DDD, para os telefones móveis, elas deverão ser consumidas de forma pré-paga. O cidadão, então, vai contratar minutos de forma prévia para evitar uma questão de perda do controle de gastos. E qual a meta da Anatel? É ampliar também para dois, três salários mínimos? Sim. A partir de 8 de junho do ano que vem, serão incluídas também as famílias que percebem renda até dois salários mínimos. E em 8 de junho de 2013, as famílias com até três salários mínimos que estão no cadastro dos programas sociais do governo. Então, só para a gente reforçar, o cidadão agora que está nesse perfil pode pagar no máximo R$ 14,80? Isso varia de estado para estado? Sim. Diferentemente da assinatura normal de R$ 40,00, essas famílias pagarão valores de assinatura entre R$ 12,60 e R$ 14,80, dependendo da carga tributária de cada um dos estados. Obrigada pelas informações ao vivo.